Oi pessoal, eu sou o Bruno Ascari, esse daqui é o Som de Peso, e a música gera sua energia para sempre. No vídeo de hoje, eu quero comentar sobre o primeiro e único disco do grupo Moto Perpétuo, que se chama Moto Perpétuo, e agora, no finalzinho aqui de 2019, está comemorando 45 anos de lançamento. Esse disco aqui é um verdadeiro clássico da música brasileira, que eu acredito que deveria ser mais lembrado, mais escutado, enfim. É um disco que tem bastante influência do rock progressivo inglês, italiano, e, como de costume, eu vou contar brevemente como surgiu o grupo, pra depois comentar todas as faixas desse disco. Então, sem mais delongas, vamos lá! Bom, na verdade, o Moto Perpétuo começou quando a Rita Lee saiu dos Mutantes, quando ela se juntou com a Lucinha Turnbull pra criar aquele projeto dela chamado Cilibrinas do Éden. Ela acabou chamando o baixista Gerson Tattini pra fazer parte desse grupo, e aí, dessa forma, ele traz o Diógenes Burani, que era baterista de um grupo chamado Obando, e, por fim, o Diógenes acaba também trazendo o guitarrista e violonista Egídio Conde pra fazer parte dos Cilibrinas. Mas, infelizmente, essa empreitada não foi pra frente com essa formação, e aí a Rita Lee acabou dissolvendo o Cilibrinas pra depois criar o grupo Tutti Frutti. Pouquinho tempo depois dessa empreitada do Cilibrinas, o Guilherme Arantes entra pra história, quando ele conhece o Diógenes Burani através de uma peça que, acho que era o primo do Guilherme Arantes que tava promovendo num teatro chamado Plug. Os dois acabaram se juntando ao Rodolfo Grani, que também era do grupo Umbando, e aí os três vão acabar tocando junto com o Jorge Maltner por um brevíssimo tempo. Pouco tempo depois, Guilherme Arantes também conheceu o Claudio Lutti, que eles estudavam juntos na FAO, que é a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo aqui em São Paulo, lá na USP, e eles se aproximaram porque eles tinham gostos muito parecidos, e porque o Claudio era um violonista clássico, tocava muito bem, e o Guilherme Arantes conta que um dia tinha um piano ali no meio da faculdade, e aí ele começou a tocar, e eles começaram a trocar ideia, enfim, e se tornaram amigos. Eles começaram a conversar sobre o que eles gostavam de ouvir em comum, que era, por exemplo, o Clube da Esquina, o disco Fotografias, do Taiguara, o grupo de rock progressivo, como o Yes, o Emerson, Lake & Palmer, Gentle Giant, e até mesmo algumas coisas do rock progressivo italiano, como o Leorme e também o premiato à Forneria Marconi. Nesse meio todo, o Claudio Lutti conhece o Diógenes, e aí ele acaba trazendo de novo aquele trio dos Cilibrinas, e aí, em formação de quinteto, o Moto Perpétuo estava formado. O nome escolhido foi Moto Perpétuo, pois eles se inspiraram numa obra do Nicolau Paganini, o violinista italiano, e também porque o Tatini conta que, abre aspas, que eles queriam dar essa ideia de uma banda que geraria a sua própria energia eternamente. A maioria das composições desse disco são do Guilherme Arantes, e com esse repertório fechado, eles conseguiram chegar no Moraci Duval, que foi o empresário que descobriu e lançou o Secos e Molhados. Moraci conseguiu um contrato pro grupo dentro da gravadora continental, que era a mesma do Secos e Molhados, e dessa forma eles foram pra estúdio, no estúdio Sonima, e foram gravar ali com o engenheiro de áudio do Pena Schmidt. Como eu comentei no vídeo do Snags, do Som Nosso de Cada Dia, que eu vou deixar aqui em cima pra vocês assistirem depois, o estúdio Sonima não era, assim, dos melhores, eles tinham graves problemas ali técnicos, de equipamento, e... mas enfim, de novo, o Peninha Schmidt conseguiu tirar leite de pedra pra que o grupo conseguisse gravar o Moto Perpétuo. O disco foi gravado entre setembro e outubro de 1974, e foi lançado num show que aconteceu no Teatro 13 de Maio, no dia 11 de novembro. Guilherme Arantes conta que o Moto Perpétuo sofreu um pouquinho no sentido de divulgação da própria gravadora, pois ele conta que a gravadora continental preferiu divulgar a estreia da Barca do Sol, que também já ganhou um vídeo, vai ficar aqui em cima pra vocês verem. Tanto que se você pegar o número de série dos dois discos, do Moto Perpétuo e esse daqui, a diferença é de apenas um. Esse daqui saiu pouco tempo antes, e logo depois já saiu o álbum do Moto Perpétuo. A capa do disco foi feita pelo Marcos Campatti, que acabou misturando umas fotos da cidade de São Paulo com o rosto dos seus integrantes. Apenas uma curiosidade é que, quando esse disco foi relançado em 1989, tanto em vinil quanto algum tempo depois em CD, eles acabaram colocando o nome dos integrantes ali do lado, coisa que não tinha no original, que era pra mostrar pro público que o Moto Perpétuo tinha sido a banda do Guilherme Arantes. Agora sim, vamos pra primeira faixa do disco, Mal o Sol, uma balada do Guilherme Arantes que começa com um crescendo das guitarras distorcidas e também de um imponente piano. Depois disso, temos a entrada de uma outra guitarra, sem distorções, mais melódica, além do contrabaixo e a bateria, que faz várias viradas. Mas pra parte final da música, ela vai ganhando várias camadas de vocais, com o contrabaixo e a bateria também ganhando mais peso, trazendo assim mais força, mais energia, e por que não, esperança pra letra da música. Ela, na minha interpretação, vai falar justamente da esperança de um dia melhor. O eu lírico diz que, após uma noite em claro, com os olhos de água, céu e missa, logo, virá o calor do sol no começo de um novo dia, que mal amarelecera. Continuando, temos a faixa Conto Contigo. Depois da balada da música anterior, aqui temos uma música com mais peso, com uma força bem maior, por exemplo, no órgão Hammond, bem no estilo que o John Lorde fazia no Deep Purple, ali mais ou menos na mesma época, e também é uma música que tem um refrão que vai ficar na sua cabeça por semanas. Até a voz do Guilherme Arantes vai soar levemente mais gritada, um pouquinho de nada, mais agressiva, e ele até canta com menos falsetes do que na música anterior. O instrumental dessa faixa é sensacional, mas os meus principais destaques ficam pras várias viradas que a bateria faz, e também pras guitarras, tanto do Egídio, quanto do Claudio. Pra mim, a letra vai falar justamente nessa construção do sentimento de confiança de uma pessoa muito especial pro eu lírico, que aqui ele diz ser amigo, mas eu acho que isso pode extrapolar pra um amigo, pra um namorado, pra uma namorada, pra um parente, ou seja, pra qualquer pessoa. Continuando, vamos pra faixa Ver de Vertente, que é uma das minhas músicas preferidas do disco, e eu fico muito feliz em saber, eu tava pesquisando e vi, que o Guilherme Arantes voltou a colocar essa música no seu repertório nos últimos anos. Aqui eu gosto muito mesmo dos vocais, tanto do Guilherme Arantes, quanto dos backing vocals, além do trabalho do piano e das guitarras, que ora tão com bastante efeito de eco, outra hora com distorção, e, por fim, Olimpas. A letra aqui é muito poética e usa bastante de aliterações, como por exemplo, em Verde, Vertente, Novamente, e também em Atinge e Refringe. Mas pra mim, a letra vai estar falando sobre as coisas boas que acontecem na nossa existência, sobre o verde que brota e traz vida. Aqui, o eu lírico ainda reflete sobre os seus próximos objetivos de vida, sobre quais serão os resultados que ele quer alcançar nela. Continuando, temos a faixa Matinal, outra música que eu gosto muito mesmo. Ela começa com um violão bem bonito, pra depois entrar voz, piano, contrabaixo, e também uma outra guitarra que tem mais distorção e mais efeitos. Eu, particularmente, gosto muito do trabalho do contrabaixo, que acaba trazendo mais intensidade, mais peso, e, por que não, beleza pra música, junto também com o piano e o violão. Se eu pudesse falar apenas um ponto negativo dessa música, eu fico com a sensação que ali na sua metade, ela pede um solo de guitarra que, infelizmente, não existe. Mas na parte final, acaba entrando um violoncelo, tocado pelo Claudio Lutti, que é belíssimo, e acaba compensando a falta do solo da guitarra. Pra mim, a letra aqui fala basicamente sobre a morte, até mesmo a forma que o Guilherme Arantes canta a palavra Matinal. Apesar disso, o Eulírico transparece que ele não quer morrer, ele quer continuar vivendo. Ele quer, na verdade, matar os males pra que assim possa seguir sua vida. Mas, infelizmente, eu fico com a impressão que, no fim, ele não consegue e acaba morrendo, principalmente no trecho que o Eulírico canta, abre aspas, Tome um banho sobre o sonho matinal. Continuando, temos a faixa Três e Eu, a primeira de duas composições do Claudio por esse disco e que também vai encerrar o lado A dele. Ela se inicia com um violão bem inspirado no flamenco, tocada de uma maneira muito bonita e, que eu percebo, tem bastante influência no Steve Howe do Yes. Depois, vão entrar os vocais com bastante eco, que acaba trazendo uma aura mais psicodélica pra música, que logo vai se transformar na verdade num clima mais épico quando entra o piano, os teclados, a bateria e a guitarra, que, inclusive, o Egídio Conde faz um solo maravilhoso e só tem um detalhe, um único defeito que, pra mim, ele é curtinho demais. No fim da música, fica somente o violão pra depois entrar uma parte totalmente instrumental ali, com o piano, sintetizadores, contrabaixo, de um jeito muito progressivo mesmo, que lembra bastante, assim, o clima do premiato a forneria Marconi. A letra, pra mim, vai falar bastante sobre a solidão, com o eu lírico parado numa estação de trem às três horas da manhã, completamente sozinho, somente com a cidade abaixo dos seus pés. Continuando, temos a faixa Não Reclamo da Chuva, uma música que começa com um contrabaixo bem denso, além dos violões, guitarras e piano que vão estar tinindo. Mas os destaques principais aqui pra mim ficam pras guitarras, inclusive uma delas faz um solo bem legal, pro contrabaixo e também pros violões que a música possui. Na minha interpretação, a letra fala sobre a vontade de atingir uma vida com mais luxos, que aqui é retratada pelos charutos e licores, após passar por uma vida mais simples, na qual o eu lírico vai dizer que abre aspas sonho é bom fazer de conta que nunca vai chegar. Seguindo, temos a faixa Duas, uma das poucas músicas que o Guilherme Arantes só tinha uma base, uma ideia principal e que foi desenvolvida com o restante dos músicos do grupo. A música se inicia com um lap steel bem interessante, acompanhado do restante dos instrumentos, no qual eu destaco principalmente o trabalho das guitarras e também do piano. A única coisa que eu acho meio esquisita nessa faixa aqui é o fim dela, que eu acredito que ela encerra de uma maneira muito abrupta e que acaba ficando meio estranha no contexto do disco. A letra aqui, pra mim, vai falar da dualidade das coisas, das duas partes e como muitas vezes elas se complementam. Seguindo, temos a faixa Sobe, uma balada no qual eu destaco principalmente os vocais do Guilherme Arantes, além dos trabalhos do piano e do contrabaixo. Mas na parte final da música, temos uma guitarra mais melodiosa, que é bem interessante também, que aqui vai estar sendo acompanhada do piano elétrico. Na minha interpretação, a letra aqui vai falar sobre a morte, mas numa perspectiva quase espírita, podemos dizer assim, quando você passa por outro lado, o Helico diz que você não deve se apegar às coisas que você deixou aqui na Terra. Continuando, temos a faixa Seguir Viagem, que é a segunda composição do Claudio para o disco e que também é a música mais curta dele, com cerca de um minuto e meio de duração. A faixa toda, apesar de curta, ela é muito bonita, principalmente por causa da beleza, do trabalho, dos violões e dos vocais. A letra, para mim, vai falar bastante sobre a união, sobre seguir juntos e tentar deixar as coisas ruins lá para trás. seguindo, temos a música Os Jardins, que é outra faixa bem progressiva do disco, que eu vejo muita inspiração do Yes aqui, principalmente se a gente pegar os baita trabalhos que o contrabaixo, os teclados e a bateria fazem. Na minha interpretação, a letra aqui vai falar sobre um eu lírico que está meio perdido na vida, que ele está tentando buscar um sentido e acaba procurando essas respostas nos jardins na natureza. E agora, encerrando o disco, temos a faixa Turba, que é a música mais longa dele, com mais de 6 minutos de duração e que, na minha opinião, é também a mais experimental de todo o disco. Ela tem uma introdução bem longa, ali com 1 minuto e meio, quase 2 minutos de duração, com o piano, violoncelo, guitarras, bateria, enfim, tudo isso num instrumental excelente, um dos meus preferidos do álbum. Aqui eu gosto muito do contrapacho, das guitarras e da bateria, sendo que essas duas últimas acabam trazendo um certo clima de tensão e até mesmo uma urgência pra faixa. A letra aqui, pra ser bem sincero com vocês, eu acho que ela é um pouco confusa, mas eu vou tentar trazer um pouco de sentido pra ela. Eu acredito que ela fala sobre algum protesto, uma grande aglomeração de pessoas, que aqui eu acredito que pode ser interpretada como uma crítica à ditadura militar na época. Na letra, eles dizem que vão invadir o direito esquecido da propriedade, complementando com a montes de gente correndo na guia, a muita barriga e soluçar. E aí, o lírico termina a música dizendo Bom dia, Planalto, que diabo o cinza desse asfalto. Bom, de considerações finais, o único álbum do Moto Perpétuo é um disco excelente e que deveria ser muito, muito mais lembrado pelas pessoas. É um álbum incrível que traz muito do rock progressivo, que nem eu falei, como Yes, Gentle Giant, Emerson, Lake & Palmer, até dos italianos, como o premiato da Forneria Marconi. Enfim, é um disco com melodias muito bonitas, um instrumental muito bem desenvolvido, e pra quem é fã de rock progressivo, eu tenho certeza que vocês vão adorar esse álbum. Bom, pessoal, esse aqui foi o vídeo de hoje, e eu espero muito mesmo que vocês tenham gostado da escolha do disco do Moto Perpétuo pra esse vídeo, e também da análise que eu fiz dele aqui pra vocês. E só lembrando, não se esquece de se inscrever no canal aqui embaixo, porque eu sei que tem muita gente que assiste e não é inscrito, de deixar o seu joinha, seu comentário, porque tudo isso vai ajudar muito na hora dos algoritmos aqui do YouTube começarem a ver que esse vídeo é interessante, que é um vídeo legal e passe a recomendar ele cada vez mais pra outras pessoas que são tão apaixonadas pela música, assim como eu e você. E por fim, também não se esquece de me seguir lá no Instagram e de compartilhar esse vídeo com seus amigos pra que eles possam conhecer não somente a estreia do Guilherme Arantes, mas também um dos grandes clássicos do rock progressivo e da música brasileira no geral. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto